É o MC do Doi, o Mr. Liu Navarro Eu precisava ver o jeito que ela faz Bota pá na cara e ela pede mais Enca de joelhos e me satisfaz E borra o batom, don, 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 don Essa mulher nasceu com dom, 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 dom Ela cai o espacate na pica Inca por cima da rola Sobe no quadra de din, 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 din Menina louca Cai o espacate na pica Inca por cima da rola Sobe no Mr. Liu din, din, din Menina louca Cai o espacate, pagas pra ca Esca por cima da rola Sobe no quadra de din, din, din Menina louca Sobe no quadra de din, din Menina louca Cai o espacate na pica Sobe por cima da rola Sobe no quadra de din, 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 din Minina louca Com a mão no joelhinho novinha jogar pra trás Trava, ela desce, trava, ela desce, trava Estou a picar em cima da minha vaga Estou a picar Então cai, espacate, 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 espacate na pica Pica por cima da rola, sobe no quadrado de din, 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 din Menina louca, cacate, espacate na pica Kika por cima da rola, sobe no quadradinho de menina louca Cacate pra cá, tira pica, sobe por cima da rola Sobe no quadradinho de menina louca Produção DJ W, é estouro, cê é louco cachorreira Cacate pra cá, tira pica, tira pica, tira pica, tira pica, tira pica, tira pica.